Oi gente, Roberto Relubíscaro aqui. Quem acompanha o canal com certa regularidade deve lembrar que eu adoro filme de suspense espanhol exagerado, com aquelas trilhas sonoras e cujas histórias são mirabolantes, não fazem sentido na vida real. Amo! A Netflix colocou um agora no catálogo que se chama Casa, em espanhol é Hogar, Lar, que é sobre um arquiteto, o Javier, que não consegue mais emprego porque ele está velho. A gente pode trabalhar até 70 anos, 65, só que o mercado nem sempre absorve. E ele tem um alto padrão de vida e tem que abandonar esse alto padrão de vida e fica muito ressentido disso. E ele mantém as chaves do apartamento onde ele morava e começa a invadir a privacidade e a vida dos novos habitantes com consequências não muito legais. É um daqueles filmes, assim, que a história é uma mirabolância total, tá? Ele pode ser um pouquinho lento pra algumas pessoas, talvez no segundo ato, porque ele não é tão exagerado quanto os filmes espanhóis que, tipo, Contra Tempo, que tem na Netflix ou Mientras Duermes, que são, assim, bem mais bombásticos. A trilha sonora desse aí, a casa é super discreta, né? Não é aquela coisa que eu gosto. Então, pode ser que algumas pessoas achem no lento. Mas ele, assim, como diversão, funciona bastante bem. O roteiro, ele cria um Javier, estofa aquela personagem, embora tudo aquilo seja maluquice, mas, assim, a gente percebe que o valor que ele dá pras coisas materiais, o valor que ele dá pra ter uma família perfeita. Então, a gente entende por que ele faz aquelas doideiras. E o ator, que é o Javier Gutierrez, ele, vivendo o Javier no filme, ele tá muito bem. Dá uma olhada como que ele vai mudando a fisionomia. Tem o Mario Cassas, que é a vítima dele lá, que também tá bem. É um filme bacana pra você passar uma tarde sem maiores preocupações. Não acrescenta nada ao cânone dos thrillers, mas ele tem uma história bem legal. Tchau! Tchau!